Ai, gente, que dia! Dona Jô! Ai, que susto! Me ajuda, Jô, que eu tô quase cometendo uma loucura! Mas o que foi, Fernando? Olha, fica calmo, que o dia hoje não tá fácil. Eu tô totalmente estressada também. Dona Jô! Eu tô toda cagada. Eu vou ligar pro meu sugar chef. Eu vou dizer poucas e boas pra ele, depois eu vou pedir demissão. Que isso? Não, viado. Tá louca, viado. Não, viado, não faz isso. Você vai sair lá de comissário e vai viver aqui nas Arábeas como? De orgulho, Dona Jô. Eu vou viver de orgulho, porque o meu foi ferido. Maricón! Tudo resolvido, Jô, vai embora. Ah, para, que passa, gente. Não, vamos ficar de boa, por favor. Vocês se amam, logo, logo vão estar resolvendo isso. Vai ser tudo resolvido. Jô, não aguento mais, ele não me ama, ele não me ama, Jô, ele não me ama. Jô, vai embora. Jô, vai pegar o dinheiro da caixita e vai embora para o Brasil sozinho. Não vai pegar nada, querido, porque eu vou pegar antes de você, tá? Não, querida, querida. Não vai pegar nada. Sai daqui vocês dois. Essa caixinha aqui, o dinheiro que tá aqui dentro, é para todo mundo voltar junto para o Brasil. É, Jéssica, eu tava pedindo dinheiro para todo mundo. Tá, aposta que você já deu a sua parte para ela, se eu te conheço bem, Maria Joana. Não, não dei. Eu falei para ela que daria se vocês todos dessem a parte de vocês. Quer saber? Eu vou pegar a minha parte desse dinheiro. Eu vou pegar a minha parte, ainda pega um pedaço da sua também, que tá me devendo desde a primeira temporada. Não, vai pegar nada. Não, vai pegar nada. Para mim não dá mais, não. É, mas como assim, Bebeto? Até você? Não dá mais. Esse palácio aqui não tem um pagodinho, não tem uma cerveja gelada, e a senhora e a Tete não estão me dando mais moral, tá bom? Vou para o Brasil, que eu estou morrendo de saudade de um churrasquinho na Laje. Ai, gente. Poxa vida. O que é que está acontecendo com vocês? Gente, esse palácio aqui, está todo mundo muito louco, Jô. Esse menino falou que eu era mais bonita que a Giovanna Antonelli. Não está dando mais. É, já quero ir embora, já quero ir embora, todo mundo quer ir embora, todo mundo está louco e quer ir embora. E não tem dinheiro para todo mundo, uma pessoa só vai poder ir embora, porque só tem dinheiro para uma pessoa, nós sabemos quem é, vamos ter que decidir agora. Se for para ficar desse jeito, todo mundo borocosinho, eu quero ir embora para minha casa, porque eu prefiro ficar borocosinha lá na minha pensão. Vamos fazer um sorteio. Deixa então que o sorteio eu faço, tá bom? É, unido, unitei, o escolhido foi você. Vem, pronto, é certo. Me dá, me dá. Me dá, me dá. Me dá, me dá. Me dá, me dá. Eu ganhei. Que mau caráter aqui, rapaz? Peraí. Ué? Está vazia. O que passa? Gente, olha aqui, desculpa, tá? Eu vou embora, nem que seja num container, tipo Nanny People, tá? Quando ela chegou aqui. Não, sério, eu vou pedir carona no primeiro jatinho, no primeiro shake que passar na minha frente. Ô, Jéssica, por acaso você sabe cadê o dinheiro que estava ali dentro da caixinha? Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês. Eu entendo que nessa trama, né, tudo dá a entender que fui eu quem roubei. Mas não foi. Ah, tá. Não foi você. Não. Indo de mala para o aeroporto, sem dinheiro e sem passagem. Ah, como você explica isso? Tem 850 pessoas aqui dentro desse estúdio, tá? Olha aquela moça ali, mó cara de ladra. Que isso? Tá? Aí tem que ser, a única possibilidade aqui tem que haver outras. Não, também tem a possibilidade de eu pegar a sua mala, a sua bolsa e procurar o dinheiro aí dentro. Sua safada já tem que estar aí dentro, pegando o dinheiro. Deixa, gente, agressiva. Deixa agressiva. Calma, 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 calma. Não foi Jéssica que pegou o dinheiro, mas uma sabe quem foi. Quem foi? Quem foi? Foi Oma. Todos. Você? Ai, que gostoso, que delícia, que obra gostoso. Bonitinho, mas ordinário. Essa carinha tua aí, no meio, já tinha tomado uma coça. Por que você fez isso, Omar? Porque, Oma, eu não queria que vocês voltassem para o Brasil. Ai, gente, esse menino é muito fofo. Olha o peitoral dele, que maravilhoso. Nossa, que delícia. Mas é um louco, querendo colocar a gente em carceiro privado. Já a gente chega. Parou. Cadê? Cadê o dinheiro? Vai, olha. Cadê? Dinheiro, euro, euro. O dinheiro está aqui. Está aqui, olha. Está todo o dinheiro aqui. Agora, Oma queria fazer uma coisa assim com vocês. Se vocês prometem que vão ficar um pouco mais aqui nas Arábias, Oma promete fazer todos vocês os mais felizes do mundo. Não, na pulminha, então é o seguinte, se você se comprometer em trazer uma cervejinha geladinha para eu tomar com a Dona Jô e com a Tetê, eu fico.